Eu gravei uma música do Carreirinho Que foi gravada pelo Vieira e Vieirinha Que chama Minha Vida Trago na lembrança quando era criança Morava na roça, gostava da troça Do monjolo d'água, da casa de tábua Quando o sol saia, invernado Eu subia pras vaca leiteira Tocar na mangueira Fui moleque sapeca, levado da breca Gostava da viola, ainda ia na escola Eu ia todo dia numa égua curdinha Era meu destino já desde menino Pra ir nos fandango, eriguar, um curiango Azei no arreio, meu irmão já veio Fazia loro de imbira, pra ir nos catira Ficava de um lado com os olhos talados Vendo os sapatear, mas não podia entrar Viviam uns que então já ficava em trão Com as moda com alguém E eu cantava também Com 15 anos de idade, mudei pra cidade Saí da escola, era rapazola Deixei de estudar, fui caixeiro num bar Trinta mil reais por mês pra servir os freguês Vendendo cachaça, aturando roaça Pra mim só foi boa Minha patroa me via amolado Com meu ordenado Trabalhei sete meses Recebi só uma vez Eu não via dinheiro Entrei de pedreiro pra aprender o ofício Mas foi um supriço ao quente danado Emborçando o calhado A escadeira doía e eu me arrependia Mas não tinha jeito, era meter os peitos No duro enfrentei, não me acostumei Sou um pouco retaco, meu físico é fraco Só falar no trabalho Quase que me desmaio Tive grande impulso com outro recurso A viola é tão fácil, é só mexer nos traços Fazer moda boa quando o povo enjoa Fazer moda dobrada e selecionada Pras festas que for, não passa calor Evitar de beber pra vó e não perder dinheiro No bolso, vem com pouco esforço Nesse meu céu de anil Divertindo o Brasil A viola é tão fácil, é só mexer nos traços